Música O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul DJ PSK, tá ligado Viva o patinho azul Viva o patinho azul Viva o patinho azul O patinho azul Resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul Viva o patinho 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 azul Resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul Viva o patinho 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 azul O patinho que era bem, que foi o meu lugar de pão O lente da favorita e a parede de pão O patinho amarelo, o patinho amarelo O patinho amarelo, o patinho amarelo O patinho amarelo, resolveu mudar de cor Sou tinta colorida e azul do ele Sou tinta colorida e azul do ele Com o patinho azul, o patinho azul Com o patinho azul, o patinho azul O patinho azul resolveu mudar de cor Tchau, tchau! Claro e dá e eu tresp�ou E o patinho verdinho E o patinho verdinho E o patinho verdinho E o patinho perelhinho Acomunazô Tchau, sir! Hmm, separa e você É a soa E o patinho verdinho E o patinho verdinho E o patinho verdinho E o patinho terr KHara Tchau, tchau! Eu vou dar de novo, eu vou te dar favorita e agora eu vou te dar Tupa te amarelo, Tupa te amarelo, Tupa te amarelo, Tupa te amarelo Feijão com arroz, um macarrão, Comida boa pra crescer, crescer, crescer Todas as frutas, banana, uva ou mamão, Verduras pra crescer, crescer, crescer Um café da manhã, com biscoito, leite e pão, Usa força pro resto do dia Como é importante, boa alimentação, Com saúde e com mais energia Feijão com arroz, um macarrão, Comida boa pra crescer, crescer, crescer Todas as frutas, banana, uva ou mamão, Verduras pra crescer, crescer, crescer Água geladinha, suquinho natural, Pra sempre ajudar na hidratação Salada bem fresquinha, delícia sem igual, É o que mais combina com o verão Feijão com arroz, um macarrão, Comida boa pra crescer, crescer, crescer Todas as frutas, banana, uva ou mamão, Verduras pra crescer, crescer, crescer Feijão com arroz, um macarrão, Comida boa pra crescer, crescer, crescer Todas as frutas, banana, uva ou mamão, Verduras pra crescer, crescer, crescer Boi, 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 boi da cara preta Ai, ai, chopeou Boi, 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 da cara preta Boi, boi, da cara preta Boi, boi, da cara preta Boi, 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 boi da cara preta Vai embora, seu boi, você não vai pegar o meu bebê Você me salvou, mamãezinha Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, foi, foi Foi da sala preta Tem medo de comer E tem medo de careta Não, não, não Não foi pra ele, não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, foi, foi Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes E aqui vem o quarto Quatro elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Seis elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Já são seis elefantes, agora vem o número sete Sete elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Oito elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Nove elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caia, foram chamar os elefantes Incrível, a teia de aranha aguentou Agora todas as crianças do público estão convidadas com os elefantes a se balançar na teia de aranha Hei, 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 hei Oh, rastro Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança Sem parar do balanço do ombrinho Ela te desafiar Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando igual a gato Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te desafiar Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou te desafiar Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no parquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou te desafiar Cavalga, 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 cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou te desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o magnético No danco, no danco, no danco sem parar Descansa, descansa, descansa Um pouquinho, cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar A porta, a porta, a porta está gajada Esporta, piqueia, toma leite gelada Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão no concurso de ganhar Uau, você não sabe que tem 10 puxingados, hein? Parabéns Grande pra mim, eu é você Yeah Se inscreve no canal, amiguinhos, e veja todos os nossos vídeos A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A piscina toca, 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 toca A piscina no ônibus toca, toca pela cidade Os passageiros sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem Os passageiros sobem, descem pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ânimo chora, chora pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A piscina toca, 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 toca A piscina do ônibus toca, toca pela cidade Os passageiros sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem Os passageiros sobem, descem pela cidade O neném no ânimo chora, 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 chora O neném no ânimo chora, chora pela cidade A mamãe faz A mamãe faz Bela cidade Se inscreve no canal, amiguinhos, e veja todos os nossos vídeos